Elas entram no meu face pra causar Quer falar do meu cabelo e da minha vida Recalcada, mal amada, tu tá louca Logo vem as aliada da cabrita doida O nome é tipo a Vanessa e Carla Tá ligada só pra dar uma desbaratinada O refrão eu dedico a vocês E vai compartilhar quem conhece algum bonde das três Olha o bonde das três lindas donzelas E criticando logo a pua vai acarrar Olha o bonde das três lindas donzelas Fechamento certo a pua vá, olha a cara delas Elas entram no meu face pra causar Quer falar do meu cabelo e da minha vida Recalcada, mal amada, tu tá louca Logo vem as aliada da cabrita doida O nome é tipo a Vanessa e Carla Tá ligada só pra dar uma desbaratinada O refrão eu dedico a vocês E vai compartilhar quem conhece algum bonde das três Olha o bonde das três lindas donzelas E criticando logo a pua vai acarrar Olha o bonde das três lindas donzelas Fechamento certo a pua vá, olha a cara delas Olha o bonde das três lindas donzelas E criticando logo a pua vai acarrar Olha o bonde das três lindas donzelas Fechamento certo a pua vá, olha a cara delas Uh, 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 uh Obrigado.